O Planeta Entrevista Estamos de volta com o Planeta News e hoje, como já é de costume, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios O Caio, essa dupla aí especial de primeira, o Caio e o Bruno Eles que vão trazer aí várias oportunidades de negócio, de business pra vocês Vocês ficarem ligadinhos aí com a gente e lembrando, esse programa aí está gravado Mas você pode fazer o seu comentário que a gente vai dar uma olhadinha, vai entrar em contato Vai entrar em contato com eles pra saber a sua dúvida e vamos falar muito sobre o que hoje meninos Sejam bem-vindos aí ao Planeta News dessa terça-feira Boa tarde, todo mundo aí em casa A gente vai falar um pouquinho aí de financiamento, né, pra quem quer comprar casa aqui na Flórida Tem algumas oportunidades de flip também, pra quem quer investir aí algumas coisas abaixo de 200 mil Caio, o que você vai falar aí? Olha, como sempre eu gosto de trazer oportunidades de investimento, né Hoje vamos conversar um pouco sobre o business do flip, como o Bruno estava falando E também tem um site nos Estados Unidos, aqui na Flórida, chama Business Brokers Onde é que as pessoas vendem seu business, às vezes com real estate, sem real estate E muitos deles também você vai conseguir o visto de investidor, então vamos falar um pouco sobre esse assunto Opa, excelente! E pra começar, a gente vai começar com o aluguel Vamos começar com... Onde vocês querem começar? Vamos começar com o aluguel, Casa de Palmas Então temos opções novas aí de aluguel Aqui vou colocar algumas fotinhos do condomínio pra vocês darem uma olhadinha aí pelo Facebook Quem tá na live aí já acompanha com a gente E aí estão liberados aí, meninos, pra começar Pra quem tá procurando aí lugares pra alugar, principalmente e não quer esperar 30 dias Pra ser aprovado em condomínios normais, né Que normalmente você tem que dar... A diferença de um lugar desse, pessoal, pra vocês entenderem a vantagem, né Que eu falo pra todo mundo Não só a rapidez, né E a facilidade de ser aprovado Mas como você não vai precisar dar... Dependendo da ocasião, né A maioria das vezes você não vai precisar dar 3 meses De o primeiro, o último e o depósito Que normalmente, num lugar normal Quando você aluga de um proprietário privado Você vai precisar... 95% dos imóveis aqui Quando você aluga, você vai precisar dar 3 meses Do aluguel Pra entrar numa propriedade de aluguel Mas, se for condomínio Ser aprovado numa associação Que é terceirizado E demora em torno de 30 dias pra ser aprovado E muitas vezes não aprovam Aí o que você faz, né Sem casa Esse lugar aí é um pouco diferente Pra quem tem só o passaporte Funciona também Só precisa de extrato bancários, né Normalmente são 2 meses Que eles pedem de depósito Mais uma taxa que eles cobram de management fee E o application Que é em torno de 85 dólares Por application Se você é maior de 18 anos Eles aprovam você em 48 horas Ou menos, tá? E o lugar é mais ou menos um hotel De 5 estrelas Propriedade nova Acabaram de construir Super luxo Tem academia 24 horas Tem piscina Cabana na piscina Salão de festa Salão de festa O negócio é super luxo Vocês podem ver na foto aí O negócio Até os appliances novos Então ser churrasqueira Aí o pessoal fala Ah, mas isso aí é um pouco mais caro Relativo porque Se você alugar apartamento de 1970 Mesmo que for reformado As janelas não são A maioria não são A prova de furacão Então automaticamente Você vai usar mais ar-condicionado Mais eletricidade E o ar-condicionado Não é novo Então você vai gastar 100, 130 dólares Por mês de eletricidade Num lugar desse Você gasta em torno de 50, 60 dólares Morando em 2, 3 pessoas Entendeu? Então você acaba Economizando na academia Que é melhor que Essas academias de nomes Famosos aí Academia super top lá Tem sala de yoga Sala de spinning Negócio bem novo As máquinas super avançadas Então você acaba Economizando com a academia Economizando conta de luz E acaba saindo O mesmo preço Não precisando Dar 3 meses E sendo aprovado Em 48 horas É fenomenal E vivendo bem Detalhe Qualidade Então a gente recomenda A gente tem outros lugares Esse vai ser em Coconut Creek As escolas são A Plus Para quem tem criança Um dos melhores bairros Familiares A gente tem perto da praia também Que é a mesma base de preço 1 quarto 2, 2, 1 2, 2 3, 2 Eles oferecem Tá gente Se vocês tem perguntas Sobre preço Localidade Se tem perto de você Pode mandar aí Um whatsapp Ou um comentário A gente vai te responder Perfeito E o pessoal que está Querendo fazer essa mudança Não demora muito Para fazer mudança É rapidinho É rapidinho E para quem está preocupado Falar Pô mas não tenho crédito Não tenho social security Eles 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 aceitam Eles aceitam Ou passaporte Quando você mostra o passaporte Você vai ter que mostrar O seu estado bancário Nos últimos 6 meses E vai ter que constar lá Pelo menos 3 vezes mais Que é depositado por mês Do valor do aluguel É isso que eles se importam mais E eles fazem um background check Se você tem alguma coisa E o máximo que vai acontecer Se a pessoa não tiver Esse histórico Aqui nos Estados Unidos ainda É o padrão Que é pagar 3 vezes Que ela pagaria Em outro lugar Até agora A gente teve um caso Que pagou 3 vezes Porque o caso dele Era bem diferente E ele pagou 3 meses Mas a maioria é 2 meses Mais o management fee Que é 350 dólares E 85 da application Que é o padrão E que se for em um apartamento De 1970 Vai ter que pagar Os 3 alugueles De qualquer jeito E ainda corre o risco De acontecer uma coisa No apartamento E aí você vai ter que lidar Direto com o dono E vai ter que Lutar para arrumar O negócio no apartamento O ar condicionado De apartamento velho Quebra Você vai ligar para o dono Até o cara arrumar Você já dormiu 2, 3 dias Talvez 4 Sem ar condicionado No calor desse É aí é que ele Entendeu? Acontece muito A gente vê Então esses são os lugares Que a gente oferece Tem em Pompa Não tem em Flor Del Tem em Miami Tá? Sunny Isles A gente está com um bem legal lá Bem legal Bem na Collins Um bloco da praia É fenomenal gente Então se tiver perguntas aí De qualquer lugar Vale a pena Não esquece pessoal Pode deixar o seu contato Telefônico Nos comentários Que a gente entra em contato Já aconteceu A gente tem business aí Que já está em andamento Que o Caio veio aqui Anunciar E já está quase fechado Eu então aqui Resultados positivos A gente vai comentar Mais ou menos É sobre isso né Uma outra coisa Também boa Desses condomínios É que eles tem Uma equipe lá Profissional de Handicom Com a manutenção Na hora Manutenção 24 horas Telefone 24 horas Deu programinha Você pega o telefone Liga para o management Sempre tem Ele mora na É Exatamente Às vezes as pessoas Até moram dentro Do próprio condomínio Eles vêm Resolvem tudo Para você É como se fosse um hotel Mesmo né Como se fosse um hóspede Dentro do condomínio né Estilo resort Chega com a piscina Com a academia A churrasqueira Muito legal Esses condomínios E os flips Quem vai falar Dos flips Vamos lá Vamos falar os dois Eu posso começar A gente tem algumas propriedades Aí que Começar com o tamaraque Pompano Pode ser tamaraque Coloca o tamaraque Quem conhece tamaraque É perto de Pompano né Perto de Em Broward A região Essa casa aí Ela É É A gente tá com A gente pegou ela Antes de ontem Essa casa É O preço dela tá gente A gente Tem os contos Da região Que vão ser Em torno de 220 230 mil Que são as casas Reformadas Que foram vendidas Essa casa aí Vai precisar Um pouquinho de reforma Tá Em torno aí De uns 18 A 20 mil dólares De reforma E o preço dela Tá O asking price Dela é 183 Mais ou menos Aí 25% A 30% Abaixo do Valor de mercado Sendo vendida A reformada Tá Quem tiver Dúvidas A gente também Oferece É Programa Pra quem Precisa de Dinheiro privado Tá Os juros É a 12% Só tem que dar 30% De entrada E Sem burocracia Nenhuma Ou só você Ter uma empresa Aberta Não precisa ter Social Não precisa ser Cidadão americano Você tendo Uma empresa aberta Eles fazem o empréstimo Se você tem Um 30% Disponível E cobram juros Até você reformar E revender a casa Vale muito a pena Vamos supor Então aí Bruno Que tá 183 O cara gasta Uns 200 Fechando no total Com o preço Da reforma Pra dar uma mexida Na casa Qual o valor Que você acha Que mais ou menos Que essa casa Pode ser vendida Depois de uma reforma Se arrumar ela Deixar ela Perfeitinha É Mais ou menos Esse valor 235 mil Que consegue vender Então Se 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 você Alugar Também Alguém Que quer Ganhar um pouco Mais Um pouco mais longo Você pode alugar Uma casa Dessa aí A 1600 A reformada A 1700 E Pode Esperar um pouquinho Aí Uns 6 meses A 8 meses E vender por mais 250 260 E também Ter esse retorno Do aluguel Mais O do Flip Se tem o tempo É perfeito Com esse imóvel Aqui Nas piores Das situações Eu tô calculando Que vai ter Uns 10 a 12% De retorno Líquido Em mal Se fizer a venda Na hora Fazendo o flip Na hora Certo Então Se a gente tá vendo Aqui uma casa De dois quartos Um banheiro Um car garage Tá precisando De um update Como o Bruno falou Quanto mais ou menos Depende quem faz Esse é o grande Dilema De quem faz flip Principalmente As pessoas Que começam a fazer Então Eu faço flip O Caio faz flip Já há bastante tempo Você aprende A economizar Então Eu conseguiria Fazer uma reforma Nessa casa Por 10 a 12 mil Mas um preço normal Que você for empregar Alguém Com um contractor Alguém Você vai Vai ter Mais ou menos 8 a 20 mil De gasto Um preço bem A base do normal E se alguém quiser Contratar A empreiteira do Bruno Consegue ou não? A empreiteira do Bruno Eu não tenho Mas a gente tem Passa de contato Posso ajudar com isso também Óbvio Só colocando na obrigação Não tem problema Em share Em dividir Nada de seus 10% A mais Não Se der certo E você ganhar dinheiro É o que importa Porque a gente ganha também Na revenda Também a gente vai te ajudar Claro Com certeza Nós estamos aqui Para ajudar Exatamente E estamos aqui Com a próxima opção Então de flip Em pômpano Isto? Pômpano É Essa aqui É São triplex Para quem quer Long term Retorno Hoje em dia Como você já sabe É super difícil Achar um multifamily De várias unidades Essa é uma oportunidade E tem que voar Aliás Nem chequei ontem Se mandaram oferta Mas hoje eu vou checar Esse aqui É um triplex De 2,1 Cada unidade Ali Ele está sendo alugado Mas está muito barato O aluguel Porque é Algo temporário Que o pessoal alugou Para deixar cheio Mas Se der Também Uma reforma Bem leve Ali Você consegue aumentar O aluguel Uma propriedade Dessa reformada Também vai ser Em torno de 340 350 mil No mínimo Aí se você alugar Ela Você consegue alugar Mais ou menos 900 a mil Cada unidade Você tem um retorno Mais ou menos Fazendo por cima Em torno de 9 a 10% Anual Nas 3 unidades E esperar Mais um ano Um ano e meio E vender Você vende Muito mais Esperar mais um pouco Isso aí A gente está falando De A pessoa que quer financiar Ela consegue Com 30% De entrada Também Absolutamente E também Para quem é Primeiro buyer Tá FH A prova Compra dessa Mesmo Vamos supor Se a tua renda É baixa E você só pode Aprovar Para 180 mil Fala com a gente Porque Uma propriedade dessa O banco Abre exceção Por quê Porque a renda Que esse imóvel Vai te dar Ela adiciona No teu income Então você tem Um poder de compra maior Que pode comprar Dessa Então você vai morar Em uma unidade E as outras duas unidades Vão basicamente pagar O teu mortgage Você vai morar Praticamente de graça Esse é um O banco Ele já considera O valor potencial Do aluguel Do imóvel Correto Baseado na área Contra o aluguel E detalhe gente First time buyer Você vai conseguir Se você é aprovado Tem dois anos de renda É cidadão Tem um crédito Razoável Você consegue A renda aprovada Você consegue 3,5% de entrada No imóvel desse Você vai dar Com closing cost Total Mais ou menos 10 mil 11 mil É uns 13,14 mil Chutando assim Mais ou menos O número Tá gente Mas Pra quem quer Uma propriedade De investimento Morar de graça E ter aí Daqui 5 anos Provavelmente Mais de 100 mil De equity No imóvel Esse é o caminho certo Dando o mínimo De entrada Excelente opção Viu A dupla aqui Sempre trazendo Boas opções Pra vocês aí Que estão Buscando Bom investimento E o próximo Flip em Pompano Também Quer falar Essa aí Caião Vamos voltar Pra trás Aqui por favor Roger Um minutinho A gente não mencionou O preço do triplex Que é 274,900 Então pra elaborar Um pouquinho mais Do que o Bruno Tava falando agora O programa FHA Quando você está comprando Para o seu uso próprio Esse daqui Tem 3 unidades Então o programa FHA Ele vai colocar Em cálculo Que você está morando Em um dos apartamentos E está alugando Os outros dois Então a renda Daqueles outros dois apartamentos Vai constar Como renda Para você Acrescentado Nos seus impostos No seu 1099 No seu W2 Então vamos falar Que a pessoa Tem uma renda Sei lá De 75 mil dólares Por ano Então o FHA Vai olhar Que mais ou menos Um terço disso Eles podem usar Para pagar um financiamento Numa propriedade Então vamos usar Esse número De 25 mil dólares Então se os outros Dois apartamentos Estão te pagando Vamos usar o número Como exemplo De mil dólares Então você vai ter Uma renda De 2 mil dólares Por mês Da propriedade Mais O seu 25 mil dólares Você pode usar Para pagar um mortgage Anual Sim Excelente Então esse daí É um O FHA É o Federal Housing Authority É um programa Do governo americano Para incentivar o público A comprar propriedades A investir em real estate A crescer seu patrimônio É um programa Que já existe Há muito tempo Com o mínimo de down Com o mínimo de down Se a pessoa Tem um bom crédito Tem o down payment Eles qualificam Para o FHA Se o móvel Também qualificar Para o FHA É 13,5% down Então o down payment Com o closing cost Tudo Igual o Bruno falou É mais ou menos Uns 13 mil dólares Falando em números Grossos aí Mas mais ou menos 13 mil dólares Para você comprar Uma propriedade De investimento Com o valor de mercado Nós sabemos aqui Que está abaixo do mercado Talvez uns 60 mil dólares Ou um pouquinho mais Porque a propriedade Tem algumas necessidades Ela precisa de um pouco De TLC É um tremendo investimento Com 13 ou 14 mil dólares Você compra um imóvel De investimento E quem sabe Daqui a um ano Um ano e pouco Já ganha Talvez uns 100 mil dólares De up Um imóvel Desde aqui Viu só pessoal Essa dupla aí Cai e Bruno Trazendo Vocês viram que Tem qualidade Na informação Não é só A gente vir Apresentar Tem os atalhos Tem os atalhos Tem os atalhos Para você economizar Além de fazer um bom negócio E ainda economizar E saber como fazer O melhor negócio Vamos a nossa Terceira opção de flip Aqui Pompano Também Pompano Essa casa aí Gente É ali na Perto da Copans Tá? Cadixie É Os últimos preços Vendidos ali Essa casa Ó É 5,2 Tá? É com Circular driveway Ela precisa aí Mais ou menos Também uns 25 mil De reforma Vocês É 25 a 30 mil Tá? Dependendo aí Sempre tem Coisas surpresas Aparecendo Mas Uma casa dessa É Toda reformada Com 5,4 Dois banheiros ali Vocês vão conseguir vender aí 5,4 5,4 É um casarão É Casa grande Fizeram algumas adições Na casa Mas provavelmente Essa casa original 3,2 Mas adicionaram Quartos E E essa casa reformada Toda certinha Com jardim bonito A casa inteira reformadinha Vocês vão conseguir vender aí 275 mil É Um preço bem realístico Tá? Pelo tamanho da casa É E Também é uma ótima Renda Se você Fazer o mínimo possível Pra Só alugar Tem uma casa dessa Na rua de trás Que é na Paralela com essa Que é a Second Avenue Foi alugada por 2,4 C$1 Casa de 3,4 Dois banheiros Aliás Foi a casa que eu vendi É O pessoal que comprou Vendeu por 2.400 dólares E a casa é menor que essa Uau Eles deram uma reforminha E Não fizeram tudo Só trocaram o telhado Deram Uma 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 Então Então Não estou Falando que vai Alugar Por 2,4 6 Mas Tem Alugar 2,4 6 Mas Então É uma Possibilidade Real Se você Tiver Se você Tiver O dinheiro Na mão E conseguir Já fazer Uma Reforma Quando você Comprar De você Ganhar Quase 50 mil Tranquilamente Tranquilamente Principalmente Se você Já está Nesse ramo De construção Já conhece Gente Que está Escutando Que já Tem Companhia De construção Quer Comprar Uma Casa E vai Economizar Com Uma De obra Você Vai Gastar 15 18 Mil De Material E Vai Poder Ganhar Uns 60 Se Business Também Né Calô Sempre Sempre O meu forte Igual a gente Já falou No passado É o Business Commercial Ajudando Pessoas Também Comprar E vender Seus Businesses Ou Fazer Investimento Talvez Ele já Tem Algum Business No Brasil Que eles Querem Trazer Para os Estados Unidos Ou Trocar De ramo Quando chegar Aqui Então O que Tem A gente Estava Conversando Um Pouquinho Antes Sobre Isso É O Business Brokers Of Florida Que Uma Moça Da Argentina Que Tem Capital Já Aqui Nos Estados Unidos Ela Tem Um Sócio Alguma Pessoa Que Seja Um Futuro Sócio Ela Aqui Já Trabalha Com O Ramo De Landscape Então Ela Falou Olha Caio Eu Tenho X Valor Para Investir Eu Quero Conseguir Meu Visto Meu Green Card Americano Ela Tem O Passaporte Italiano Então Nós Estamos Agora Trabalhando Com Ela Para Então Se Tem Alguma Algum Uma Pessoa Escutando Que Quer Ver Ou Estudar Esse Plano De Eles Conseguir O Green Card Através Do Investimento Com Business Por Por Entre Contato Nós Temos Várias Opções Vários Tipos De Business Nesse Exemplo É Um Business De Landscape Mas Temos O Posto Um Campinho De Futebol Eu Acho Que Semana Que Vem Talvez Eu Trazer Um Outro Business Para Vocês Também No MMA Vamos Ver Ainda Estou Conversando Com O Pessoal Lá Mas Tem Muitas Oportunidades Aí Para Detalhe Rapidinho Roger Para Quem Tem Landscape Business E Quer Vender Fala Com A Gente Comprador Está Precisando Oferecer Alguma Oportunidade Para Essa Cliente Nossa Que Está Querendo Comprar Um Landscape Business Quem Está Interessado A Venda Do Business De Landscape Fala Com A Gente E Qualquer Outro Business A Gente A Comprador Se Você Os Meninos Aqui Trazem Opções Para Vocês Mas Lembrando Que Eles Não Tem Como Trazer Todas As Opções Disponíveis No Momento Então Se Você Tem Um Business Na Sua Cabeça Olha Eu Trabalhei No Brasil Muito Tempo Um Restaurante Eu Queria Ter Um Restaurante Por Exemplo Manda Para A Gente Aqui A Gente Repassa Para Eles E Eles Vão Atrás De Um Business Que Tem O Seu Perfil Que Você Que Você Busca Para Trabalhar Eles Trazem Opções Para Vocês Mas Encaixando A possibilidade Com Visto Se Há A Possibilidade A A A A A A A A Isso É Muito Importante A A A A Porque Assim O Pessoal Que Está No Brasil Nos Vendo A Gente Sabe Que Tem Aquele Número Mágico De 500 Mil Dólares Para Investimento Para Você Conseguir O Seu Vista Inclusive A Nossa Repórter A Vani Ramos Trouxe Informação Ontem Que O Pessoal Daki Está Pensando Em português, qualquer outro menos o português é só pensar se o português vai dar problema então assim se você tem o passaporte europeu você tem uma outra possibilidade que você não precisa desse número você precisa de um investimento mas não tem esse mínimo, né Caio? eu acho que o mínimo é 150 mil dólares 150 mil, que já é bem inferior aos 500 e com possibilidade de aumentar, então assim se você tem os 500 mil, quer investir vendeu suas propriedades no Brasil quer mudar sua vida pra cá esse é o momento antes de ter esse aumento que provavelmente a partir do ano que vem já vai ter esse aumento, né Bruno? acho que é a partir do ano que vem então é o momento de você fazer esse investimento aqui e não perder essa oportunidade né pessoal? então, é isso aí? mais um assunto bem rápido assim, pra quem tem dúvida aqui, que mora aqui e quer comprar alguma coisa financiada que tem vamos dizer que você tem residência ou é cidadão ou tem green card ou tem visto de trabalho que tem dois anos de renda fala com a gente se você está interessado em comprar seu imóvel e detalhe gente a gente já está quase no final do ano passou tão rápido mas a gente já vai começar a educar as pessoas quando fizer o imposto de renda pro próximo ano coloca isso na cabeça antes de fazer o imposto de renda você está interessado em comprar imóvel ano que vem fala com a gente antes porque a gente vai te falar como fazer o imposto de renda pra você não se anular e não poder comprar a casa porque a parte do imposto de renda é a coisa mais importante o pessoal fala mas eu ganho um milhão de dólar por semana de cash não importa se você ganha cem milhões por semana em cash o que importa é o que você vai declarar de renda e é isso que o banco olha entendeu então se você não declarar da maneira certa vocês vão se anular pra comprar imóvel e aí fica cada vez mais difícil ano que vem os juros aumentam de novo os preços das propriedades vão aumentar ainda por falta de inventório que ainda a gente tem falta de inventório então pra quem está querendo comprar a casa na hora liga hoje mas pra quem está planejando comprar a casa de janeiro, fevereiro ano que vem tem que se programar e for fazer o imposto de renda antes lembra isso antes do imposto de renda liga pra gente já anota o número deixa a salva no celular porque você não vai lembrar depois onde já viu entendeu e já deixa certo porque a gente tem o nosso mortgage broker que vai falar com você vai te dar uma aula de como você tem que planejar fazer e quanto vai sair o teu imposto de renda ele já vai te falar tudo e já vai colocar o caminho certo porque aí chega janeiro, fevereiro o ano que vem qualquer mês você já está pronto entendeu e fez o imposto de renda errado ferrou vai ficar pagando aluguel e que pode ser um tiro no pé de repente tentar alguns caminhos assim para diminuir o imposto sabe o grande problema que acontece o caio já sabe mas o grande problema que acontece quando eu falo com a maioria do pessoal que já fez imposto fez errado o que acontece o cara vai lá faz o imposto de renda e fala para o contador como que eu economizo o máximo contador não é o mortgage broker ele não tem nada a ver com o financiamento de casa ele não sabe ele vai fazer o que você está pedindo só que você pedindo isso você contraria o que um banco como ele lê o teu imposto de renda então antes de falar isso fala com o nosso mortgage broker liga para a gente e a gente vai te auxiliar como fazer isso na hora de fazer as taxas com o contador os dois entram em contato e ter certeza que está tudo certinho antes de você enviar para o imposto de renda e para quem não tem papel também pode comprar casa com o IT number 25% de entrada mais o closing cost que dá mais ou menos 5% então 30% de entrada se você tem sua empresa e tem renda declara imposto com o seu IT number liga para a gente para quem não tem nada nenhum tipo de papel também dá você tem que ter uma entrada grande 35% de entrada a gente consegue financiamento para você para quem quer dinheiro para fazer flip agiota pode falar com a gente também a gente tem contato e para qualquer tipo de financiamento a gente tem o contato certo então qualquer perfil você fala mas eu tenho dúvidas que eu sou assim assado liga para a gente e a gente coloca no caminho certo falou em compra e venda de propriedade seja business moradia aluguel esses são os meninos certos para você entrar em contato e valores variados também seja de 50 mil até 10 milhões o caminho está aqui detalhe o pessoal que está buscando negócios o banco financia 30% 70% do valor do business se o business tiver pelo menos dois anos de renda ele se auto qualifica para o financiamento a gente tem também pessoal que faz business loan então você não precisa ter 5 milhões de reais para começar a ter um business aqui e também qualifica para visto que é o mais importante exatamente e tem várias opções de business que já estão em andamento que você não precisa começar do zero buscar cliente tem vários que já tem histórico que já estão trabalhando já estão trabalhando no azul então você já vai chegar com esse investimento e com uma renda garantida já e trabalhando no imóvel pode aumentar ainda mais como foi o caso do campo de futebol que opera com 35% e já está em azul nem Facebook tem não tem Facebook é claro hoje em dia tem que ter social media então o cara que entra e sabe inovar hoje em dia você tem que inovar e estar junto com esse social media marketing se o cara que tem essa visão ele cresce o business dele 400, 500% em alguns meses excepcional é isso aí lembrando pessoal que se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse principalmente marca o nome da pessoa nos comentários para a pessoa ver o vídeo também que aconteceu recentemente com a gente teve uma pessoa que viu conhecia outra pessoa que poderia ter interesse e realmente os business começaram a andar né Caio é isso aí então vamos aí compartilhar o vídeo vamos aí passar para outras pessoas que vocês conhecem que tem aí essa veia empreendedora ou querem investir que aí a gente vai multiplicando o vídeo e vai chegando naquelas pessoas que realmente tem interesse tanto para comprar quanto para alugar como esse rent community que a gente mostrou hoje para vocês tem outras várias opções parecidas né pessoal tem tem várias então muito obrigado pela presença de vocês hoje obrigado vocês de novo aí só para deixar 954-643-4831 meu telefone se você está no Brasil adiciona o maisinho na frente Caio 781-367-1454 o meu é só para pedir música então então pessoal grande abraço continuem ligadinhos aí na programação e na próxima terça-feira a gente está de volta com mais uma entrevista aqui com os meninos trazendo novas oportunidades de investimento para você certo valeu gente grande abraço até mais alô